Estamos de volta aqui pra mais um episódio, galera, daqui no Fazenda Pedra Negra E aí, Staley, boa tarde, mano, como é que vai? E aí, meu mano, cara, boa tarde pra tu também, mano, teu especial é bom, eu sei como é que você tá Tô tranquilo, mano, é o seguinte aí, Staley, a gente terminou todo o campo lá, né, de calcário E a gente tem mais esse pedaço aqui, galera, pra gente terminar Que a gente vai tá terminando agora e provavelmente hoje a gente vai comprar Uma coisinha nova pra nós que nós não tem ainda, né, Staley? Eita, mano, então hoje é dia de adquirir novas coisas aí, velho, aí eu tô feliz, hein, mano, aí eu fico alegre Sim, mano, a galerinha já vai saber, então, galera, quem tá chegando aí agora no vídeo, seja bem-vindo aí, mano E bora deixar o likezão e compartilhar aí pra nós aí, porque ultimamente o YouTube tá trolando bastante gente aí Não tá entregando nossos vídeos aí pra vocês, então Chega no likezão e no comentário aí pra nós aí, que isso ajuda demais aqui, né, Staley? É isso aí, maninhos, dá essa moral pra nós aí, mano, pra nós continuar aqui, né, Renan? É isso aí, então... Continuar firme e forte aí Firme e forte, galera, o YouTube dá aquela estrolada com nós, mas tá aqui firme e forte Ah, não, derrubar nós não é fácil não, né? É, isso aí, mano Ah, eu acho que mais uma passada, acho que termina aqui, eu acho que já, hein, mano Ah, não acredito que seja, mas essa volta e uma volta, nossa, será? Mais uma volta, acho que sim Sim, mano, sim, sim, porque... é, apesar que deu uma abrida monstra aqui agora no meu aid aqui, mas eu acho que... acho que uma volta aí e acho que já termina, mano Beleza, mano, top demais aí E uma coisa que eu tô em dúvida, mano, será que esse extrator aqui vai dar conta de puxar o gradão, cara, nessa subida? Rapaz, eu não sei, mas você falou pra galera o que que ela vai comprar, ô, minha? Era pra deixar um suspense pra galera agora? Ah, a galerinha ia ver no título eu querer não, né, rapaziada? É, ia ver, né, mano? Mas é bom fazer um pouquinho... é, pelo menos ele sabe que é uma grade, mas não sabe qual, isso é... isso é bom, mano É, isso é importante Se você falar agora, eu te pego pelas cuecas, viu, amiga? Tô te carme, não vai falar agora não Ô, louca, minha, minhas cuecas já tá rasgadas, tudo podre aqui, se você pegar aí, compre coi Rapaz, essa tua tá podre, imagina a minha, parece que eu levou uns tiros de 12, mano, tem buraco pra todo lado Ah, doido, minha Mas é aí, ó, acho que vai finalizar sim, cara Vai sim, mano, vai sim, a gente já vai lá pra loja É, aliás, a gente tem que passar primeiro, né, Estela, ali na... na sede pra agar essas calcariadeiras ali, né, mano? Sim, mano, temos que guardar lá, véi E, mano, cara, você viu que deu certo, cara, o calcário, mano? Até sobrou, ó Sim, vai sobrar um pouquinho aqui ainda É, a gente tem bastante ainda, eu acho que um pouquinho considerável ainda Eu acho que um de nós pode desligar, né, deixa eu sair pro cantinho aqui Aí você vai e vira mais pra esquerda um pouquinho Vira pra esquerda aqui, beleza, agora eu posso desligar Aí, ó Gostando dois calcários aí, ô, minha, não usa a cabeça aqui também, né, galera? Pô, aí... aí como é que não evolui aqui, né, galera? Vai gastar dinheiro que não tem pra gastar, né, mano? Apesar que não tá bem ali, véi, você viu? Sim, mano, tamo bem ali Aliás, a gente não emprestou nada do banco até hoje, né, Staley? Isso é bom demais, mano Cara, isso é top demais, hein, mano? Mas se tem bastante dinheiro, quer dizer que tem bastante investimento pra frente, hein, galera? Sim, terminei aqui, Staley, já tô indo pra aí também, mano Beleza, cuidado com a corrente aí, cara, que eu passei em cima dela Só faltou ela querer me jogar o trator lá pra cima, mano Rapaz, eu vou falar a verdade pra você, eu passei morrendo ali Que eu nem vi isso aqui, a corrente no meio Nem vi pra onde é que ela tava Eu tô bem longe dessa corrente aí, viu? Porque da última vez ela me deu um carreirão, véi Que eu não quero nem ver essa corrente na minha frente mais Um carreirão ou eu te dei um lé? Eu tô achando que ela te deu um lé, viu, minha? Ah, foi, foi é tudo, mano Vou te falar pra você, véi Capotei trator, cara Trator que nem é nosso, véi Rapaz, aquele vídeo foi eu correndo atrás da corrente, Staley Com o trator capotando Foi uma loucura, mano Você tá doido? É, mano O importante é que deu certo, né, véi Mas... Bora, vambora Tô subindo aqui a 16 por hora, mano E eu tô vendo aqui Ô, tu tinha carma aí, véi Vambora, minha Esse abuso de menores, mano Vambora, minha Acelera aí, se tem a divisão aí, vambora Ah, esse abuso de menores Só porque tá com mais forte, velho Aí pra você ver Ô, Staley Eu vi lá que a galera comentou Disse que o teu pneu Ele é um pneu balão, mas só que é perfil baixo E o meu é... É um pneu fino, perfil alto, mano Que bacana, mano É, eu sabia que tinha uma pequena diferencinha, né Só que eu acho que os dois ela bichelando, né Ah, eu acho que sim, mano Não me lembro Não me lembro, não me recordo Pensei ele é bom, véi Ó, eu lavar o Staley de novo ali na manivela ali, galera Eu acho que vai ter que amarrar uma corda Pra ele de onde usou aqui Pra puxar ele Porque tá difícil, ó Pô, tu tinha carma que o bichinho foi guerreiro E ele tá praticamente quase o dobro de calcário, mano Que o teu tá aí, véi Verdade, mano Não quer trocar, não? Não quer trocar a calcariadeira, não? Agora a gente tá chegando também Cara, olha que roça bonita de milho, Renan Verdade, hein, mano? Tá boa pra colheita já, hein, galera? Olha isso Pô, e essa caminhonete aqui, mano? O Jaguará que deixou ela aqui Não veio buscar ela ainda, não? Desse jeito não tem jeito Mas, rapaz do céu Essa caminhonete aqui que tem história, hein, mano? Quem lembra do cavalinho de pau Corro de com ela, mano? Você tá doido Cavalinho de pau, eu lembro dessa capotada Eu lembro do toleto mesmo, mano O negócio que tu empinando com a corrente lá, lembra? É, mano, complicado, véi Mas foi legal, mano Foi legal Aquele coisa lá, né, teve bastante aventura Teve, é que lá teve, mano Onde que a gente tava deixando ela? Acho que é atrás ali, né? É, é aqui mesmo Aqui atrás Mas eu acho que a gente tava deixando um cantinho aí, mano Você fala, mas... É, porque não vai ter que lavar elas, mano Porque tá tudo suja Ah, vou guardar aqui, já que tá aqui, bá Peraí, Renan Tu tinha cargo Tudo é cargo, môminho? Vamos virar ali Vamos ver se não aí tá bom de boleia Ixi, mano Ih, rapaz Deu ruim Ô, Estela Ali que tá do seu lado aí, mano Nosso ovo cozinhou aí No seu ovo Eita Deixa eu tirar ele dali Vamos ver se tá bom ainda, né? Mano, será que já não tá pronto pra comer não, mano? Já tá por aí Mandar na janta aí, rapaz Eita, escapuliu Peraí, agora acho que não tem mais nada mesmo Agora não tem mais nada, mano Agora você quebrou tudo os ovos aí, ué É que escorregou aqui, tá ligado? Eu tava mexendo ali no vazamento de óleo que eu tava no John Deere Aí minha mão tava lisa, sabe? Eita, homem Aí você pegou com óleo aí Ah, não quero mais não Ô, nós tá motorista hoje, ó Como é que ficou, mano? Ficou bom, hein? Ficou especial e é bom Mas aí, mano, vamos aproveitar então Pra nós pegar o John Deere e ir lá pra loja então A hora que chegar lá a gente compra Vambora, vambora Vambora então, vambora Vambora, acelera Quantos por hora pega isso aí, Renan? Não sei te dizer Tá marcando 42, eu tô aqui 43 É, isso aqui também tá marcando 43 Vamos ver se pega o velocidade É, aqui pegou 43 Tá acelerando brutamente aqui, mano 43 Como a gente tá... Isso, como a gente tá só no trator Eu vou pegar pelo lado aqui direito, ó Mais perto Não tem nenhum peso, né? É, eu vou pegar por aqui também Siga meus bons Como diz aquele ditado do... Do Chapolin colorado, né? Que fala isso É E o engraçado é que sempre dava ruim, né? Igualzinho a última vez que você me seguiu lá no... No Ponte Nova, lembra? Nossa senhora, nem me lembro daqui lá, rapaz Cê tá doido É, mano, naquele dia lá ficamos presosão lá, hein? Cê tá doido, véi? Ficamos muito presos lá, mano Deu trabalho pra nós sair Pô, olha a informação de calcário que tava na roda saindo pra trás aí, tudo branco Nossa senhora, mano Tava até achando que tava pegando roupa Tava... Deixa quieto Pô, não fale isso que a galerinha fica brava, hein? Deixa quieto, mano Ninguém ouviu nada, é brincadeira A gente só brinca, galera Mano, cê acredita que tem um cara que vem no meu face lá, mano Perguntar o que que eu tinha contra a marca da John Deere, mano? Que eu vivia falando que ela pega fogo Cê acredita, mano? É Temos fone de John Deere que eles é meio doido, mano É, que a gente sempre fala, né, mano? A gente zoa todas as marcas aqui Mas nada que a gente Que ofender aí a galera que curte os tratores aí, mano Mas é que a gente gosta de brincar um pouco É, galerinha Do mesmo jeito que eu sou fã da Márcia e Fércules A Márcia aí não tem freio A New Holland também é uma das minhas preferidas Sica empinando A brincadeira é essa, pô O engraçado é a gente brincar mesmo É, ué Tem gente que leva pro coração, né, mano? Não, não pode não, galera A John Deere é uma das melhores marcas, querendo ou não, né, mano? A gente tem que... Não tem o que falar, né, mano? Qualquer uma dessas marcas aí é top, velho Sim, mas... Ó, mas deixa eu te falar uma coisa CR ninguém ganha não Deixa quieto É verdade Porque são negrãos aí, meu amigo Pode falar o que quiser CR tá comprovado Tá lá que ela é a melhor coletadeira atual Que não deixa, mano Além de ter aquele duplo rotor Eu acho que é isso que fala Mano, em questão de grãos é a melhor que tem, mano É, eu não posso falar nada Porque a galerinha aí que acompanha Sabe que eu sou apaixonado na New Holland Principalmente na linha CR Vambora, mano Nida que segue É, rapazada A coisa é feia, mano Eu acho que ela... Eu acho que ela só perde pro ideal, né, mano? Ou não? A questão depende do que você fala, mano A ideal é maior só em questão de grãos, tá ligado? Mas eu acho que a qualidade da CR é ruim Caramba, mano Mas a ideal é uma coleteira muito grande, galera Mano, era uma das maiores, né, cara? Só que tem uma maior que é a ideal ainda Você conhece? É uma que tá saindo da... Do Jundir? Não, é uma que já tem no mercado, na verdade A Jundir eu não sei se já saiu Mas eu acredito que a do Jundir seja padrão, Renan Você não tá falando da Tribine, não, né? Não, não, não Lá é conceito, pô Tô falando da Creslexion Aquela Creslexion, ela é maior do que a ideal Eita, Minho Quase que eu te mato Ô, calma, Minho Eu sei que você quer ficar com o Junda fazendo aqui Mas não precisa fazer a humidade clínica Pô, galera Quase que eu passo por cima do Stele ali, mano Bom, vou ser só o dono da loja aqui Como é que chama o dono da loja dessa região aqui, Renan? Krasvaldo Oi, oi Dá uns tapos aí Chama o Krasvaldo pra nós aí, então Vai, dá uns tapos aí Deixa eu chamar ele aqui Atende nós aqui, ô Minho Por favor, aqui Será que ele vai atender nós, mano? Vou pegar o folheto aqui Já vou deixar marcado aqui, ó A hora que ele vê, você entrega pra ele o pedido Mano, e se ele vir brabo aqui Querendo pegar na porreta aqui, ô Minho Fica, né, pai? Aí, você taca o bolo de dinheiro na mão dele, pô Quarenta mil que ele vai ganhar aqui em duas grades Que a gente vai comprar, oi? Eita, rapaz Eu me descoço isso, rapaz Eu vou te contar Eita, rapaz Aí, cadê? Ó, ele já deixou o negócio aqui Já fugiu de nós, Renan Não quer nem ver a nossa cara Por quê? É, mas... Também, né? É, já tacou o bolão de dinheiro na mão dele, né, mano? É, é, ninguém viu que ele veio seco pra vir no CJ Ele tá querendo o CJ, galera Eu acho que tá por quê que ele saiu correndo, Renan? É Ele falou assim, galantia é só depois que sair da loja, sabe? Depois não tem mais Rapaz, então vamos fazer o seguinte Vamos deixar essa grade por aqui mesmo Ou vou voltar sem Ô, louco, mano Gradona Santa Isabel, não dá problema, não Vambora Tomara, mano Vamos torcer pra não dar, né? Se não, se, ó Se der problema, volta aqui depois, hein, ô Clasvaldo Eu quero ver, não é achar ele Não é, acha, fi, né? Não é que a família busca peças Segura nós aqui, fi Eita, nós Mas aí, mano O que você achou do conjuntão, velho? Mano, eu achei bacana, hein? Vamos ver como é que vai ser aí no negócio lá, hein? Eu achei da hora também, tá ligado? Só quero ver se vai puxar Porque olha o tamanho dela perto do trator, Renan Coloca naquele de fora, hein? É, mano O meu CJ aqui Ele tá um pouquinho Mano, tá um pouquinho forte Agora esse aí Eu já não Eu não posso dizer a mesma coisa Porque no calcário o menino tava morrendo, né? É, vamos torcer pra puxar, viu, mano? Que eu vou te falar pro seu, homem Eu não tô a fim de comprar trator por enquanto, não Ô, mas Aquele um da cases lá A cases já veio buscar, mano? Não, tá lá na nossa fazenda ainda, cara Tá os dois, né? Eu acredito que tá só um, Renan Eu não tenho certeza, não, mano Ixi, rapaziada Ih, deu ruim É, o bom é que se esse trator aqui não aguentar Tem um ali por enquanto, né? Só não sei até quando vai ficar lá, velho Pensou, né? Chegar lá e não ter trator mais? Ixi, Maria Será que eles não vieram buscar, não? Nós ficamos tanto tempo fora aqui da fazenda, né? Nem sabe como é que tá as coisas pra cá, né? É, ou ainda mais se descobrir que o Renan Andou capotando com o trator dele, né, Renan? Comido Não tem a carne Não fala isso, rapaz Pecado, mano Ó, tá perdendo um pouquinho pra subir aqui Mas não é isso, ó Carma aí, mano Ô, vamos, mano Vamos Sai da frente! Eita, e essa buzina aí, Renan? A buzina de biso não tá assustando, não Rapaz, isso aqui Eu peguei a buzina do Do fusca do meu pai ali, rapaz Mas tá uma buzina bonita Você tá vendo? Escuta Ah, tô vendo isso aí Tá percebendo Tá parecendo que é as buzinas daqueles Calhambeque, tá ligado? Que eles aí que não tinham É, pois é, mano Tá igualzinho Tá bom Bora dobrar aqui o morro Daqui a pouco vai pro voo Mano, sabe o que eu vou fazer a buzina? Ah Já ouviu o barulho daquela língua de sogra, mano? Que é a famosa lá? Não sei se é assim Não me fala no nome da sua cidade aí É, na verdade eu não consigo Eu não consigo reconhecer o que é não É um negócio que você sopra, mano Você põe na boca e sopra Ela faz um barulhinho Bom, agora eu não sei o que é não, mano Confessa Acho que é isso que fala o nome Língua de sogra Eu conheço de umas cobras Que tem aqui perto de casa Eita, rapaz Não fala assim não, rapaz Coitado aí Por quê, pô? Porque vai ter muita lei Tem que vai estar vendo Com a sogra E vai lá saber Se a sogra não tá do lado, pô Não, mãe A sogra dos outros Pode ser bonzinha, pô Vai saber Ou não, né Vai saber também, né É meio difícil Mas vai que acontece, né Raridades na vida existem, pô Acontece, acontece, mano Acontece Tem sogra que é boa Mas tem umas também Que eu vou te contar, viu É complicado É isso aí, mano Tamo chegando perto da fazenda Aqui agora, véi E tá top Mano, não vou falar nada não, véi Mas esse negócio branco Sendo do pneu Que tá me dando agonia, viu Ominho Eu vou te falar pro seu, Ominho Acho que eu vou até passar aqui Perto do negócio aqui Da vape lá, tá ligado Vou jogar até uma aguinha aqui, véi É, eu também tô achando, viu Isso aqui tá me dando agonia, galera Vamos dar um jogatinho de água ali Pra sair pelo menos aqui do pneu, né Porque ninguém merece aqui, não Tá louco, mano Tanto de calcário que não grudou no pneu, véi Eu fui na cidade e voltou Ainda tem calcário ainda Não é que pode? Mas, Steli Vem pro lado do bom, mano Aí tá tendo estoque de calcário no pneu Não tá sabendo, Aminho Eita, nóis Então na próxima vez Não precisa nem comprar calcário mais Não, precisa não, né É só dar umas bicudas aqui no pneu aqui, ó Só pegar, dar umas batidas no pneu E sair voando com o trator ali E você já pega o calcário direto, tá ligado Eu acho que o estoque aqui é grande, viu Porque não funcionou muito bem, não Não funcionou não, mano? Não Ué, então não entendi não, mano É um farm simuleto com física pra quem aqui Eu já vi colocar água no pneu, Renan Mas calcário é a primeira vez Bom, mas será que não é pra diminuir a acidez do pneu, não? Não sei Mano, mano Não tá parecendo nem palhaço aqui, mano Você tá doido Mas, galera Essa foi a nova aquisição que eu tô fazendo Espero que vocês tenham gostado do videozinho Não esqueça de deixar aquele likezinho pra nós aí E deixa aquele comentário aí de dicas, sugestões Que você é bem-vindo e sai de cima de mim Tá doido, hein Mas isso daí, galera Fica com Deus Um forte abraço Fui